Clube, caralho! Poupou, poupou, tá? Oi? Vou te cortar, rapaz. Imagem 3, 2, 1... Daquele jeito então vambora Faço freestyle e eu tô percebendo Que se a chuva começa a cair Seu pezinho ele sai derretendo Essa aqui é a parada Verde de longe Sempre na cama de um monte Tô fazendo de freestyle E agora tenta você não se esconde Eu vou ter que amassar esse cara Eu vou ter que mandar um salve pra NASA Ele passou e pegou logo a promoção Na veste casa É dessa forma que eu tô percebendo Faço freestyle e louco A ideia não é pouca, cê tá ligado Pegou logo o armário do guarda-roupa Peguei tudo mesmo, mano Apeita juntamente e desce a calça jeans E juntamente na promoção Tô levando a cabeça do globo, Ronin Entende, mano? Uma para a mão e a outra pra outra Daqui a pouco eu vou ter que escolher Se eu mato pouca bosta ou meia boca Então eu vou ter que me ver A rodoeira não chega matando Sei que tenho que pisar, fofo Mas vou sair respeitando E atirando Ratatata, você tá zambando Então pode escolher Se é o sonho de valsa ou se cê dança tango Saudade pra mim ser um troca Na verdade eu não danço tango Daqui você vai tocando suas ostras Você falou que eu sou um troca Na verdade você não tem polvinho Eu não se mato aqui o polvinho Você o mano sem pedido Eu vou te matar, nego perola Você é uma outra, então mostra Porque eu tô brilhando mais do que perola Bebendo pergola E você olhou na minha cara E falou que é veste em casa Minha mãe vai ter plano de prato E roupa lavada Eu e que vesti em casa É que de um lado eu vejo muita mídia Do outro lado eu vejo pouca bosta É por isso que eu tô na levada Faço pista ali, eu sou verdadeiro Acho que eu vou pisar duas vezes mais Porque duas vezes mais é mais dinheiro De um lado guerreiro Só na leste Entendeu a ref, salvador da mídia Entendi a diferença Não é pouca bosta Mano, é muita rima E agora eu vou fazer aqui sem massagem De um lado tem uns que tem as perola E os outros que mistura lavagem Mistura lavagem Só que agora eu não vi conteúdo Tô vendo que você tem muita perola Por isso toma um siri cascudo Ai, é por isso que eu tô com um hambúrguer de siri Você vai logo sair Logo andando de lado De reto Você não vê miss Nesse jogo Aponta a pé inicial Onde nós começa Você morreu Porque se você tem secreto Você é siri A fórmula é secreta Mas isso você não entende Agora tá de deboche Você teria mídia Teria hype Teria rima Se não imitasse o Orochi Que caralho Pouca mídia Pouco hype Daqui a pouco mano Fique chefe com o Don Like Fazendo beat mano E dentro lá do estu Invadindo zona leste Oeste Norte Tão sul Por enquanto mano Só no fax São central Vou tendo que matar O Beb e o animal O Deb O Lloyd Sem hip Sem hop Agora eu me pergunto Sem rap Como é que pode Aaaaaaah Eu sou animal Eu sou homem Aqui tá o Don Like E aqui o Don Corleone Eu vou te mostrar Eu sou uma família da máfia Sua rima é muito pouca Pra mim ela é larápia Você falou que ia investir Dentro da sua casa Concordo Eu também faço O role nunca se atrasa Investir em casa é água Vai tomar no cu comida Então pode pôr que é água no angú Vou te bater então Não comece Você é Don Corleone Eu três passo a frente Me chama até de Don L Ou seja Você não entende Essa que é a parada Eu faço rima de improviso Nunca fechei com máfia Mas sou um pretinho Que fez app na norte Eu sou E na Corleone Mandei a Morello Tomar no cu Mas não foda-se Pra professor racista Você é Don Corleone Eu sou mais Al Capone Compartilhei com você A guerra, a arma, a fome Só que no eminho da pista Eu firmei o nome Porque eu tô mastigando a cena Apetite com fome Apetite com fome É o que você difama Com você eu não vou compartilhar Nada além da fama Tudo aquilo eu sou Será bem parceiro Que inflama Por isso a minha defesa é italiana É Então agora se aprofunda É o formato da Itália Volta com meu pé na bunda Eu vou te bater Eu tô no caminho Morello Calma, calma Vai com calma Bisorinho É dessa forma que eu mandei Improvisado Igualmente Itália Eu vou deixar sua coluna Envergado Você vai ter que entender Que essa vai ser a sobremesa E máfia não discute Quando o macarrão tá sobre a mesa Então Esprato de BTC Pra próxima fase Muito barulho Pro Rony e pro Galvez Familiar Obrigada 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 Obrigada